Eu ando na estrada cansando o cavalo, botando o sentindo nas coisas que vejo. De cima da rei, eu campeio meu rombo, e aos poucos me aprumo pro sol e os peleigos. Um trago de canha, um mate cevado, um sonho alolargo no sul do país. Campeando um sorriso além da saudade, aprendo as verdades da vida que eu guio. Eu sinto que a estrada me ensina os pouquinhos, eu sigo sozinho, sem medo de ir. Vencendo frustância, cruzando fronteiras, encontro nas ânsias, razões pra seguir. Eu trago esperança estampada na cara, e guardo as lembranças das coisas que fiz. Com raça e coragem eu topo a parada, e aguento o repuxo, firmando a raiz. Tristeza na ousa que eu trago no peito, Tristeza na ousa que eu trago no peito, A estrada é comprida e andar vale a pena, pois quem busca sonhos de alma serena, Tocando pra frente sabe aonde vai. Assim me sustento, tapei o chapéu, andando aloléu, nas voltas do pago. Descubro a querência nos fundos de campo, E canto o rio grande nos versos que passam. Ternura e silêncio nas horas tranquilas, Tristeza nos braços pra quando é preciso. A vida me leva conforme seu trânsito, E assim me conduz mansamente em seus trilhos. Tristeza na ousa que eu trago no peito, Tristeza na ousa que eu trago no peito, Trançando essa história com fibra e com jeito, Tristeza na ousa que eu trago no peito, Tocando pra frente sabe aonde vai.